Música 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 É só por outra, todo é bom Na grande dia, sim, na melodia Vinda a melodia, vinda a poesia Não há de refém, povo Ah, sobre ele, sobre a honra Vinda a melodia, vinda a poesia Não há de refém, povo Ah, sobre ele, sobre a honra Eu sou, eu sou um pedaço de nós E se derrubar, o tempo, o amor Veio, vou soltar meu prazer Primeiro, vou soltar minha dor Essa é a vida de um compositor Primeiro, primeiro Vamos soltar minha dor Essa é a vida de um compositor Caiu, caiu Meu coração, nada de nada Resentimento, tudo é bom Da agremiação, nada de nada Resentimento, tudo é bom Da agremiação Vinda a melodia, vinda a melodia Vinda a poesia Não há de refém, povo Ah, sobre ele, sobre ele Só ganha um Vinda a melodia, vinda a poesia Não há de refém, povo Ah, sobre ele, sobre ele Eu sou, eu sou um pedaço de nós E se derrubar, o tempo, o amor Veio, vou soltar meu prazer Primeiro, vou soltar minha dor Minha dor, essa é a vida De um compositor, primeiro Primeiro, primeiro Vou soltar minha dor, minha dor Essa é a vida de um compositor E da melodia, e da melodia Vinda a poesia Não há de refém, povo Ah, seu dinheiro Só ganha um E da melodia E da melodia E da poesia Não há de refém, povo Ah, seu dinheiro Só ganha um Só ganha um Só ganha um Ah, seu dinheiro Só ganha um Mas tudo bem Eu sei que um dia vai E outro vem Você ainda te encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez Só você Por alguém de uma falsa consideração E aí, e aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante a contenda eu fiquei sem ninguém Mas a vida de um barulho E agora Agora eu sei Comunidade Samba Jorge Obrigado, obrigado família Samba Jorge Eu vou igual ao que você me fez É a mentira que você me fez Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos deu Com momentos de prazer Eu te amo Mas tudo bem Eu sei que um dia vai E outro vem Você ainda te encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez E aí E aí Na hora do sofrão Eu sei que você vai me procurar Vai me procurar Com uma vez na conversa E um dia me fez Apoixar Por alguém de uma falsa consideração E aí E aí Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante a contenda eu fiquei sem ninguém Que durante a contenda eu fiquei sem ninguém Mas a Maria é a vida que vem para o bem Mas a Maria é a vida que vem para o bem Mas a Maria é a vida que vem para o bem E o nome de lá Mas a Maria é a vida que vem para o bem Da pra pintar amor Posso até ser feliz Meu senso sentindo é que ele tem Pode o sono brincar E o vento parar de sombrar A essência da flor Pode aterrizar Quando o ar escurecer O oceano se dá Dá pra pintar amor Dá pra pintar E assim Eu fico no meu ego Meu ego Deixa fluir E emoções Se levanta E a grande A grande E theoretically ei Hoje encontrei você E emoção Meu ego Te levanta E a grande Tá wish E a grande Você é a vida que vem para o bem Não esquece de seguir, se eu sou sentida em mim Pode eu só não ligar, meu vento para me soprar A incisa da flor, pode até estar lá Por o ar escuro em si, oceano se dá Dá pra me dar amor, dá pra pintar É assim que eu sigo, eu tiro meu ego Deixar fluir todo o meu sentimento E emoções, emoções, eu vou te fazer A por verdade deles verei Hoje encontrei você E emoções, emoções, eu vou te fazer A por verdade deles verei, hoje encontrei você Lindo demais! Samba bom, samba bom, samba bom É menor, é menor Veja bem, qual são morentes e feitos Pois há menos defeitos Sabemos o superar Lembro-se, qual são tempos passamos Mesmo assim suplantando Vou conquistar toda vez Que o coração com meu coração Veja a luz E sinto como pecador Aos pés da cruz A confessar Esse amor, esse amor Esse amor, esse amor Pode ficar a cada instante Tendo a certeza constante Que não vai chegar ao fim Chegar ao fim Pegue seu calor Ferre seu calor Pegue seu calor Pegue seu calor E aí? 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 O grande amor, o grande amor Obrigado, obrigado comunidade de samba, Jorge Valeu família, tamo junto Tchau, tchau Tem mais de samba pra vocês Minha banda, Bela e Samba, vai cantar depois Beleza? Diga a vontade, vamos curtindo Chega de sangueira aí, comunidade Chega de sangueira da galera aí, beleza? Valeu, valeu, valeu Obrigado você pelo convite